que que eu fiz agora nossa que tapa a roupa e vou jogar o modo novo aí que e espero que eu não caiu com gente que segura o dedo e é isso essas duas aqui próprio escreve no comentário aí se escutiram esse novo estilo de que eu não sei o que vai jogar esse aqui olha aqui Não tô peito ainda, velho Filha da mãe Nossa senhora Nossa, que tapa Mentira Ali Fudido Puxa aqui não, puxa aqui não Ah, véi É, é boi Ai, corre Menorzinho de duas vector, mano Meu Deus Que desgraça Misericórdia Segura um dedo Dá a pô também isso aqui Que desgraça Esse cara tava parado, né? Nossa, o que eu fiz agora? Nossa, que tapa! Porra, toma esse saco, deixe o like, troca e escapa, foi sensacional, misericredo, e tamo junto e é isso.